Essa estátua do profeta Joel, que vai retratar a passagem de Joel, capítulo de número 2, mostra como a cultura judaica encarava um momento de profunda indignação e perda de luto. Normalmente, nessa época, e até os dias de hoje, os judeus, profeta Joel Engel, eles rasgavam as suas vestes. Foi isso que aconteceu exatamente quando Eliseu viu Elias subindo, sendo recolhido pelo Senhor, sendo arrebatado, ele gritou, pai, meu pai. Lembra desse momento? E ele fez o que? Ele rasgou as vestes. Foi nesse instante que a capa desceu sobre ele. Pois é, é interessante que isso aí venha a fechar com a ideia de que o velho rasgueva as roupas, o Velho Testamento, os religiosos. Os profetas estão falando, não, rasga o coração. Isso mesmo. Porque aquele é o sinal de tristeza, o sinal de arrependimento, rasgar o coração, rasgar as vestes, mas tem que rasgar mesmo o coração, né? É. Aí, realmente, já virá um avivamento. Glória a Deus. Amém.